Um evento diferente, glamuroso, elegante, mexeu com o Iporá entre os dias 5 e 7 de outubro. A cidade viveu as emoções do primeiro Expo Noivas e Festas. A ocasião foi dispor sobre tudo o que envolve o evento mais marcante na sociedade, o casamento. Empresas que prestam serviço para noivos estiveram expondo no evento. Lá estavam Celso Joias, Zenira Cabeleireira, Buriti Rao, Dijac Fotografias, LEDs Íntima, Cantinho das Noivas, Cida Barros e Decorações, Pinta e Borda Shopping da Arte, Oeste Goiano Jornalismo e Serviços, Madalena Confeitaria e RBC Som. O público compareceu nesta feira. Negócios foram fechados entre os que prestam serviços e os casais de noivos. Ali havia ocasião para compra de joias, de locação de salão, de contratação de empresa de fotografias, serviço de salão de beleza, de roupas íntimas, de vestido de noivas, de decorações, de convite de casamento e impressos em geral, confeitaria e contratação de serviço de som. Entre clientes que contrataram serviço na Expo Noivas, foi sorteado um brinde. O casal de noivos Lucas e Sabrina, clientes do Oeste Goiano, de quem encomendou os convites, ganhou uma diária no motel Espaço Dunas, em Goiânia. Um casamento em grande estilo conta com as empresas participantes do Expo Noivas. Neste evento, desfile mostrou o que o empresariado tem para oferecer para casais de noivos. Neste evento, desfile mostrou o que o empresariado tem para oferecer para casais de noivos. Neste evento, desfile mostrou o que o empresariado tem para oferecer para casais de noivos. Neste evento anual, em 2015, voltará a acontecer. Quem for se casar no ano que vem, prepare-se para antes visitar esta grande feira. Expo Noivas é a ocasião de se mostrar novidades. Expo Noivas veio para ficar. Todos os anos teremos este grande evento. Vamos lá! Reiki Bom! Vamos lá! Obrigado.